Gente e amigos, Guarani Auto Peças, dando continuidade e finalização aos vídeos para Valéria e Edson, eles que são do Rio de Janeiro, fizeram conta através do site Mercado Livre. Kit de carenagens de Tally Joy, 14 peças, mais farol e setas, tá? Acompanha brindes. A caixa foi lacrada na vertical e na horizontal, dificilmente alguém abriria sem deixar vestígios. Obrigado pela...